Inaugurado no final do ano passado, o Museu do Amanhã já recebe mais de 7 mil visitantes por dia. O objetivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é aproveitar a experiência interativa do museu e criar um programa para popularizar a ciência. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? No Museu do Amanhã, as questões clássicas da filosofia encontram na ciência um companheiro de reflexão. Reflexão que está longe de apresentar respostas prontas, muito pelo contrário. A ideia aqui é levantar mais perguntas. A exposição principal do museu convida o visitante a percorrer uma trajetória de conhecimentos que começa na origem do universo, passa pelo surgimento da vida, a diferenciação das espécies, até chegar ao ser humano e a produção de cultura é encontrada em diversas sociedades. Tudo isso com a ajuda de ambientes artísticos, cheios de imagens e sons que não deixam esquecer que está tudo conectado. A proposta é que o visitante entre de cabeça no conhecimento científico e tenha uma visão ampla de vários temas, que vão desde a formação do cosmos até a utilização de robôs no dia a dia. A exposição permanente também traz dados de instituições internacionais sobre a vida do ser humano hoje no planeta Terra. Quantas pessoas nascem por dia? Qual o volume de lixo que o mundo produz? As perguntas são um convite para repensar o futuro que queremos e o que podemos mudar em nossas atitudes hoje. Para isso, testes e jogos interativos ajudam a buscar um caminho, sem perder a ciência de vista. O museu foi inaugurado em dezembro de 2015 e já recebe uma média de 7.500 visitantes por dia. Mas o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação quer que um número muito maior de brasileiros tenham acesso às informações expostas aqui. A ideia é aproveitar a experiência do Museu do Amanhã para desenvolver um programa nacional de popularização da ciência. Cara a cara com o público, por meio de telas espalhadas pela exposição, cientistas brasileiros de diversos campos falam sobre temas da ciência e por que se interessaram pela profissão que escolheram. Diante de tanta informação, é surpreendente saber que a única peça física do acervo no Museu do Amanhã, por enquanto, é um artefato aborígene, chamado churinga, que representa a agulha que costura o passado ao futuro. Diferente de outros museus, repletos de objetos históricos, o maior tesouro guardado aqui é o conhecimento científico, exposto para a população de maneira fácil, divertida e que faz pensar e agir. A CIDADE NO BRASIL